Música Alô você, boa tarde Está começando o seu melhor programa Esporte do Vale E hoje um programa especial Trazendo os convidados Seu Anésio, Gilberto, Benetim E o meu amigo aqui Está conosco aí, companheiro José Melo Dá uma boa tarde aí Só um pouquinho, boa tarde Ao pessoal aí de casa Pessoal que estão aí atento A TV do Vale Estamos chegando no nosso programa De todos os dias Nesse horário Depois do jornal A gente está chegando na sua casa Aí no seu smartphone No seu notebook Hoje eu estou meio enrolado aqui para falar No seu tablet, na TV A gente está ficando velho Mais velho é o nosso convidado hoje Nem sei o nome dele Seu Anésio Seu Anésio Seu Anésio Seu Anésio Seu Anésio, dá uma salvação aí Boa tarde A Vale Boa tarde de televisão Seu Anésio está aí conosco Está comentando aí Sobre o esporte Nacional Regional Da nossa região Seu Anésio Ele jogava no time da Figueirão 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 Foi jogador da Figueirão Era ruim de bola E o seu Anésio O Zé É o melhor goleiro Que eu conheço Seriamente Não é assim Que eu conheço Pela idade dele O melhor goleiro Da nossa região Ele joga a Futsal Entendeu Direto ali com os meninos Ali Cata Demais E hoje nós vamos estar falando também Do grande clássico O jogo de volta Da Copa do Brasil Cruzeiro Internacional Grêmio E Atlético Paranaense E vamos também Onde nós tivemos Nós fomos lá Dar cobertura Mais uma rodada Da Copa Municel Da torcida aqui De Quatro Marcos O site Tivemos lá com o Agnaldo Falando lá com Com o Patrocinador oficial Também Desse evento Entendeu E o Agnaldo Já marcou Que semana que vem Depois que ele voltar De Juína Vai estar aí Dando uma palavrinha Conosco Vai estar participando Conosco aí E vai estar falando também De alguns eventos Que vai ter na nossa região Certo E aí O teu Cruzeiro Passa ou não passa? Eu Assim Eu sou muito Pé no chão Em falar né Mas hoje É Eu acredito que o Cruzeiro Ganha hoje O Internacional de 1 a 0 E Nos pênaltis Eu tenho A plena convicção De que o Fábio Ele continua sendo O grande pegador De pênaltis Do Brasil Então hoje O Cruzeiro passa Para o Internacional Vence a partida No tempo normal Por 1 a 0 E Nos pênaltis Tenho a plena convicção E certeza né De dizer que o Que o Cruzeiro Ganha nos pênaltis Da equipe do Internacional E seu Ernesto E sua opinião Na minha opinião Eu acho que o Inter Ganha muito mais Muito mais montado O tipo está bem montado O Cruzeiro Apesar de Não estar bem né Na Copa do Brasil Mas eu acredito Que o Inter Ganha É Dois grandes homens Aí Dando palpite Aí No futebol Entre Cruzeiro E Internacional né Jogo Foi com 1 a 0 No primeiro jogo Segundo jogo Aí O Internacional Vai com uma Pequena vantagem É Pequena vantagem Mas joga pelo empate Tá desfocado né Joga pelo empate Mas tá desfocado O jogador Atacante O Hélio Silva Que sempre o técnico Da gente fica utilizando Ele Ele Foi ele que precisou Ir para a Espanha Lá A questão de justiça E tal Do Antigo clube Da Valência Teve que ir lá Prestar pelo depoimento Vai fazer um grande Desfalto para o Inter Mas o Inter Vem com ele É que bom né Apesar aí que O jogo contra o Cruzeiro É diferente O Rogério Senna Vem aí com uma nova tática Vem com torcida Eu tava pesquisando hoje A torcida Vai fazer presente mesmo No estádio Vai ser Muito Vai apoiar né De uma forma ou de outra Estimular o time Vai mudar o jogo Taticamente Entendeu E do outro lado também Nós temos Grêmio né E Atlético Paranaense né Justamente Grêmio ganhou de 2 a 0 Primeiro jogo E será que o furacão passa Com certeza o Grêmio é muito mais time E não dá Não dá pra dar uma outra final Se não ser com o Cruzeiro É Cruzeiro e Grêmio Cruzeiro e Grêmio na final Com certeza Cruzeiro e Grêmio na final E o Cruzeiro é o grande Papa Copa do Brasil E vai continuar Eu acredito que nós vamos ser aí Mais uma vez campeão Da Copa do Brasil É um time que é copeiro Briga direitinho Na No jogo de mata-mata Apesar da gente ter um pouco De receio da equipe do Internacional Porque joga na arena deles Mas o Cruzeiro Não deixa se abater Fora de casa Talvez dentro de casa Ele perca muito mais espaço Do que fora de casa Então Não tenho dúvida De que pode dar uma final Cruzeiro e Grêmio Da Copa do Brasil Eu estava vendo lá Possível Escalação Do Cruzeiro aí Que vem com o Fábio Edilson O Dedé Ainda é Suspente Se vai entrar Não vai O Fabrício O Dodô O Henrique Robinho O Marquinho E o Thiago Neves O David E o Pedro Rocha Escalação forte O Cruzeiro vai para cima mesmo O Internacional Se bobear Vai levar gol E a escalação Do 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 Internacional Eu achei assim Na minha opinião Achei assim Meio muito arriscado Jogando contra o Cruzeiro E eu acredito Que deveria fechar Mais um pouquinho ali Mas a dúvida aí Vem aí A escalação aí Com o Marcelo Ombro Bruno Rodrigo Modelo O Victor O Ender Rodrigo Ednilson Patrick E o famoso Adelessandro O Nicolas Que é um jogador Que se destacando aí Nos jogos aí Do Campeonato Brasileiro Da Copa Entendeu E o Paulo Guerreiro Que é um jogador Matador É matador Se bobear Nessa anel Se bobear Faz gol É isso aí Se o Nesse parece Que é meio Atrasado Mas chega Meio torcedor Do Internacional Eu sou Curitiano E o Nesse é Curitiano Como é que você fala Mas você sabe Curitiano é Gente boa Gente boa Mas ele está usando É assim a tática Que vende O Internacional Vem com a vantagem Não é grande Não é grande Igual o Grêmio O Grêmio vem 2x0 Mas 1x0 O Grêmio Sem dúvida O Grêmio hoje É o melhor time Que está tendo É o Grêmio Tem um time bom O time bem montado Na hora de jogar Todo mundo joga Não é só um que joga Um destaque Dois Não Todo time O time é completo É um elenco Mas se bobear Também o Atlético Paranaense Vem aí Como se fosse Lá na casa dele Não é brincadeira Jogando na bachada É um time Joga muito bem É isso aí gente Um time muito bom Dois grandes jogos Da Copa Da semifinal Jogo de Vó Da Copa do Brasil E eu acredito Que quem passar Vai representar Um grande futebol Um esporte Muito E lembrando agora Em Zé Falar Que a Confederação Brasileira Abriu a ênfase De mais um evento Quem passar O finalista Quem ganhar Da Copa do Brasil Ano que vem Vai ter a famosa Supercopa A primeira vez Disputando O campeão Da Copa do Brasil E Até uma vaga Na Libertadores Entendeu E vai ter Dia 22 de 2020 Em janeiro Dia 22 de janeiro De 2020 Vai ter um jogo Entendeu É a famosa Chamada Supercopa Entendeu Que vai ser O campeão Da Copa do Brasil E o campeão Do campeonato brasileiro Vai ser aí Como se fosse A abertura De 2020 Do futebol Interessante É uma imitação É uma imitação Lá de Tóquio Isso O jogo de fora O grande clube Hoje A Europa A Itália Tem isso Então o Brasil E é até bom isso Representar isso Porque Começando aí Os dois times Já demonstrando Quem for campeão Não Vai fazer um grande torneio Entendeu Uma grande final E dando a abertura Dos jogos Campeonato brasileiro Campeonato paulista Carioca Entre outros É interessante O que você acha O técnico Renato O time Grêmio O que tem Na estratégia De passar Sem vacilar Em um jogo de volta O Renato O Renato Gaúcho Ele é Um técnico Brigão Mas Na equipe do Grêmio Ele chegou E deu certo Hoje é o técnico Mais antigo Em clubes No Brasil Era ele O Mano Meleza O Mano Meleza Caiu há poucos dias E parece que já tinha Até um esquema Montado com o Palmeiras Que foi tão De pré-sessão De lá Já o Filipão Caiu também No Palmeiras E O Mano Meleza Já imediatamente Já foi Assinou o contrato Com a equipe do Palmeiras Então O Renato Cordalupo Ele é um cara Inteligente Fala muito Ele é um pastrão Mas Ele domina Os seus jogadores Ele tem um poder Grande De mando Com os seus jogadores Então O Renato Ele não é bobo Ele tem entendimento Ele conhece E acredito Ele vai muito forte Hoje para cima Da equipe Do Furacão Lá para É interessante Ele sabe O Mano Patino É Ele sabe Ele não viu O Vassilo Você citou Uma coisa Muito interessante Que ontem Nós debatemos Sobre a questão De mudança De técnicos No Brasil O cara perdeu O Vassilo O cara já muda E o Renato Vem aí Sendo um Cara Que é veterano Num Grêmio E quando O Mano Menezes Foi mandado embora Palmeiras foi lá E pegou ele Só que a torcida Do Palmeiras Estava acompanhando Hoje Não está contente Pela decisão Do presidente Entendeu Porque o Felipão Vinha bem A questão Às vezes O cara Conta um técnico Mas o jogador Também não está Querendo jogar bola O Palmeiras Tem um elenco Bom Entendeu E o Mano Menezes Entrou agora No Palmeiras E a torcida Não está contente Com o presidente Não tanto pelo Mano Mas pelo presidente A questão é o seguinte O Mano Menezes Ele é mais um aliado O Felipão Ele é mais grosso Você está entendendo E Hoje No futebol brasileiro Os jogadores Não aguentam A pressão Do técnico Você está entendendo E começam a fazer Panelinha dentro Da própria equipe Foi o que aconteceu Com o Felipão Ele tem o sistema Ele, o Dunga É do mesmo É o mesmo ritmo Você está entendendo O próprio Luxemburgo Também tem esse estilo De jogar E eles querem Aferro e fogo Que o jogador Mostre o futebol Diferenciado E os jogadores Hoje é o seguinte É Você vê Não joga mais Pela camisa Joga pelo fato De ganhar dinheiro Tira a perna Pipoca Por isso que O Felipão Não tem um bom Não teve um bom desempenho Agora nos últimos dias Porque Pede uma Ganha outra Pede uma Aí o torcedor Encheu o saco E Fez com que A diretoria Do Palmeiras Devitisse O Felipão Contratou o Mano Menezes O Mano Menezes Mais mareado Conversa mais Ele é tipo Paizão Aquele Contratorzão Só que é muito Retranqueiro Eu vi Jogando no Cruzeiro Apesar de ter ganhado Vários títulos No Cruzeiro Ele é retranqueiro Diferente do futebol Moderno Que já se joga Para cima Hoje O goleiro É líbero Então O futebol É moderno Mas Vai fazer História do Palmeiras O Mano Menezes É um grande Conquistador de títulos Não tenha dúvida Disso O Palmeiras Não perdeu Nada Em sair O Felipão E entrar O Mano Menezes Com certeza Dois jogos Que ele Que ele Vencer Ele reverte Já A situação E passa Até a torcida Do seu lado A questão O Felipão Também Que vem aí Com sete jogos Sem ganhar O Palmeiras Sete jogos Sem ganhar É complicado Né Não é São Neto É Foi aquela fase Ele perdeu Aquele jogo Perdeu Outro jogo O time Desmantelou Complicado Eu aprendi Tudo Sem culpa Do técnico Não Que o jogador Também É igual O Zé Neto Falou O jogador Hoje Ele não joga Mais Assim Com raça O negócio É o dinheiro Tanto faz Ele jogar Ou não jogar O dinheiro É contra Canela Então hoje Vai ficando difícil O jogo Assim Campeonato Vai ficando ruim Os técnicos Vai trocando Sem culpa Porque O jogador Um pouco Interesse deles É difícil Para técnico Que entrar ali Coitado É difícil Só mudando um pouquinho Vamos falar agora também Do futebol Seleção Feminina Nossa Seleção Brasileira Feminina Vem aí com a nova técnica Sueca E Que destacou muito A Copa do Mundo Feminina E aí A frente da Seleção Brasileira Primeira vez Acho que na história Do futebol brasileiro Um técnico estrangeiro A frente De um time Brasileiro Falar do futebol feminino Sempre aí Vem destacando Ela participou Agora De um torneio Que teve No Brasil mesmo Foi vice Campeão Desperdeu nos pênaltis O Chile O Jogão Como é que você fala Dessa A sueca E a famosa Pia Eu conheço pouco Eu conheço pouco Futebol feminino Não acompanho muito Mas Vi que Ela se destacou E vem se destacando A nível de mundo No futebol Mas eu conheço muito pouco No futebol feminino Agora eu comecei a dar Prestar mais atenção Um pouquinho Mas eu pouco conheço Da seleção brasileira De futebol feminino Muito pouco Conheço muito É do gol Esse pessoal Que já estão aí Mas A gente para Para ver E torcer Porque é uma paixão Nacional também O futebol Mas Eu falo a verdade Para você Eu não conheço Nada dessa sueca Eu não conheço Nada dessa mulher Que veio para coordenar A equipe do Brasil Sendo que Aqui no país Sobra Sobra conhecimento Tem gente aqui Que tem muito Homens com competência Mulheres com competência Aqui para administrar O futebol Feminino do Brasil Mas Cada cabeça Uma sentença Eu não sou muito fã Da direção da CBR Não gosto muito Da forma que eles trabalham Mas a gente tem que se respeitar E torcer para a nossa equipe É o Brasil Representado Para as nossas mulheres Apresentando E aí Seu Onésico O que você vai falar Porque Qual Se você vê A seleção feminina É uma seleção Que Você vê Tem a marca Que está Sempre machucada Porque ela joga Um jogo O outro não pode jogar A formiga também Já não é aquela jogadora Não Então É bem difícil Assim Amontar um time Igual a essa Técnica Ela é boa Mas ela não vai conseguir Amontar um time Da seleção Porque jogador Você sabe Está difícil Tem dois ou três Que jogam Mas está bem representado Está bem representado Apesar que O PSV perdeu nos pênaltis Perdeu nos pênaltis O Chile Que é um time Muito grande Hoje os Estados Unidos A equipe dos Estados Unidos Feminina Fora do Conhecimento Alemanha Joga muito Se eu fazer uma pergunta Para vocês Se colocar a seleção Feminina dos Estados Unidos Para jogar com a seleção Brasileira hoje Quem é que ganha? Não pega mesmo O Brasil ganha O Brasil ganha O que o senhor acha As femininas Tem mais jogadores A Copa do Mundo A casa É meu show Até bater escanteio Os caras não sabem Bater escanteio As mulheres batem bem No escanteio É complicado Apesar que A estrutura Hoje Do Brasil O esporte feminino Está melhorando Graças a Deus Está melhorando Mas os Estados Unidos Tem uma base Não tem Para o masculino Mas para o feminino E já para o outro lado O basquete Os Estados Unidos Nem consegue barrar Porque os Estados Unidos É fora do comum Então antes O Zé Padovano Eu queria até mandar um abraço O Zé Padovano Ele está em casa Hoje passando Está bem doventinho Está doordóia Não pode vir Não pode vir Velho pegou grito Um abraço do Padovano Ele está em casa Nos assistindo Falava do basquete Do basquete do Brasil Então está na melhorada Já dá para ligar a televisão E assistir os jogos Já dá para a gente Acompanhar um pouco Do basquetebol Do nosso basquetebol brasileiro Mas ainda Apega muito Ainda muito devagar Acho que era uma das modalidades Que menos falava no Brasil É o basquete Olha a equipe de handball Perfeita Feminino e masculino Representa bastante Futsal também Apesar que o futsal Igual você recriticou agora Em a CBF Eu também Nessa parte eu critico Porque o futsal É o único esporte Que não entra No Olimpíada Por quê? Porque eles não conseguiram Entrar em um acordo Sobre o negócio de regra Cada país parece Ter um tipo de regra Aí onde prodiga Um grande Modalidade de esporte Que é o futsal Nós temos um time Fora do comum Que tem ali Grande Praticamente o rei Da bola do futsal Para mim É o Falcão Não tem outro E é desvalorizado E lembrando hoje Eu estou comentando Sobre o jogo Vamos só relembrar aí Hoje é mais um jogo Da Copa Verde Cuiabá Cuiabá e Duverdense Cuiabá e Duverdense Representando aí O estado do Mato Grosso Cuiabá vai jogar O jogo Primeiro jogo Na casa do Costa Rica E o Duverdense Primeiro jogo em casa Contra o Goiás Segundo jogo lá na casa Do Goiás E Segundo jogo do Cuiabá Em casa Na Arena Pantanal Lembrando aí Vamos torcer Pegar a televisão Assistir Porque Está representando mesmo O futebol Mato Grosso É diferente É um estilo de jogar Se não chega na série A Porque não tem um representante Isso E é um Um jogo Seu Anés É futebol Estilo Mato Grosso É verdade Vem Vem Cuiabá Dei Isso É Vamos Chamar um comercial aí Daqui a pouco Nós vamos voltar É Falando da Copa Rutil Social Até daqui a pouco Vamos lá De setembro Porto Esperidião Se prepara Para mais um Grande evento Turístico O 21º Festival Cultural De Pesca De Porto Esperidião Pesca embarcada Com 40 mil reais Em prêmios Escolha da Garota FCP Apresentações culturais E grandes shows Dia seis Mai e Karen Coração de osso Todo cachorro é Dia sete Maria Cecília e Rodolfo A minha cabeça está virada Fico longo pela madrugada E banda regional Todas as noites Realização Prefeitura Municipal De Porto Esperidião De seis a oito de setembro Porto Esperidião Se prepara Para mais um Grande evento Turístico O 21º Festival Cultural De Pesca De Porto Esperidião Pesca embarcada Com 40 mil reais Em prêmios Escolha da Garota Da FCP Apresentações culturais E grandes shows Dia seis Mai e Karen Coração de osso Todo cachorro é dom Dia sete Maria Cecília e Rodolfo A minha cabeça está virada E banda regional Todas as noites Realização Prefeitura Municipal De Porto Esperidião De seis a oito de setembro Esporte Vale Voltamos Ontem Nós tivemos lá Dando cobertura Sobre a Copa Multicel Society da torcida De quatro marco Evento aí Campeonato Brasileiro Praticamente Muito É assim Valorizamos os veteranos Interessante O Aguinaldo vai estar falando Na entrevista Sobre como é Que os veteranos Estão jogando Entendeu O veterano não vem lá E em jogo A mesma Invalidade de clubes Nacional Estão trazendo Para essa copinha Entendeu Vamos soltar a matéria aí E você vai acompanhar aí Olá Você conectado aí No esporte do Vale Estou aqui com O secretário de esporte Aguinaldo Vai estar falando um pouquinho Sobre a Copa Multicel Da torcida Como é que está o andamento Entendeu Dos jogos Como é que está A concorrência A torcida Aguinaldo Taca a palavra aí Eu queria agradecer a vocês Que virem fazer a batera aí Mostrando aqui A primeira Copa Multicel De torcida Onde tem 15 equipos Palmeiras Palmeiras tem três São Paulo tem três Flamengo tem três Santos Interclubs Então a gente está aí Uma fase de classificação A gente espera dia 14 Encerra a primeira fase E daí o campeonato Começa o matamento Há muita competição Entre times Qual é o nível Dessa Copa? É bom que o pessoal Traz aquela animação Da torcida Flamengo Corinthians Já teve várias Palmeiras E Santos Então a gente fica feliz Que o pessoal Vem para torcer E a gente vê assim A rivalidade deles Do campo Do profissional Aqui para o Amadeus Então quer dizer Que o povo aqui Jogando da torcida Usa aí praticamente Os verdadeiros times Igual o Flamengo Corinthians E aqui traz A mesma rivalidade Exatamente Então a gente se agradece Porque tem um regulamento De ter Quarentia Ou cinquentia Tatuando o campo Então a gente faz Um campeonato Envolvendo Incluindo os veteranos Então foi bom Por causa disso A molecada Mas os mais experientes Os cinquentia Os quarentia E a questão Daqueles jogadores Que jogam Nos grandes clubes Igual o G-Kan E outros times Da cidade Da região Que jogam Os torneios Especiais copos De campão Como é que você Adaptou Organizou Para que não venha Ficar aquela famosa Panelinha Não Aí ficou liberado Os jogadores Amaduras Ficou liberado Cada um Para jogar no seu time Só que são dez Então E o jogador Veterano Cinquentia Quarentia Joga Pode ser contratado De outras cidades Mas eu acho Que não tem Muita panela Não Porque teve um Que já é formado Amigo Então Eu acho Que está dando Uma competição Bom Os resultados Dois a um A zero Então eu acho Que está dentro Do parâmetro Tem um Mais forte E tem um Mais claro Um pouquinho Mais forte Primeira copa Multicel Society da torcida Realização A Multicel Patrocinando Dando apoio Ao esporte Da cidade Da região Aguinaldo Fala-me um pouquinho Se tem alguma competição Que você vai participar Por esses dias Tem alguma novidade Para a Secretaria de Esporte Para a nossa região Algum projeto Nós estamos viajando Amanhã De manhã Na quarta-feira A gente está descendo Para a Juína Participar Da terceira copa Independência Agradecer ao prefeito Que está dando apoio Para o transporte Para a gente estar Nessa competição Estão levando 50 atletas Categoria 2007 2008 Categoria 2005 2006 2003 2004 A gente espera Fazer uma boa prova Pode passar dentro Para ser campeão Na categoria 2006 Então nesse ano A gente vai Para tentar Representar o município Da melhor maneira possível A gente quer agradecer A gente do Esporte Do Vale A gente quer agradecer A Palinha Ajuda O apoio E a gente está Acompanhando o trabalho Que você está fazendo Pela nossa região A gente agradece muito E convido você Já aqui ao vivo A estar conosco Lá O dia que você chegar De Juína Para dar um bate-papo Lá sobre o Esporte Lá no nosso estúdio Muito obrigado Agradeço Nós aí A gente No Esporte Do Vale De coração mesmo O trabalho Que você está fazendo Para a nossa região Eu queria agradecer A gente a partir Do Minas-feiras Chegar E dar uma desgastada Na segunda Na terça Na quarta A gente está lá Mais gente Para contar O que a gente Conquistou Ou não Como foram os jogos Lá Então a gente Espera chegar aqui Para as boas notícias Agora Só mais uma pergunta Aguinaldo E sobre a Copa Comércio Vai ter Não vai ter Exatamente A partir de Dia 15 De setembro Nós estamos lançando As fichas de inscrição E as listas Com os nomes Dos jogadores E aí A gente quer iniciar Uma rápida Eu estou aqui Com o Dene O principal Patrocinador Do evento A primeira Copa Multicel Society Da torcida Dene Fala para nós Como é A organização Do evento Como é O privilégio De estar patrocinando Esse grande evento Proporcionado Para a nossa região É um evento Com a parceria Do departamento Esporte Com o Guinaldo Um evento Que é um novo Uma modalidade de evento Que a gente está trazendo Para o município Onde está vindo Várias pessoas Assistir Prestigiar o evento Onde cada equipe Defende o estudo Dos times Que você torce Entendeu? Então o evento Está bastante aceito Na nossa região É a primeira ainda A gente tem muito Que melhorar Para a segunda edição Que eu acho Que a segunda edição Vai ser Vai ser melhor Vai ser impactante Vai ser impactante E como é Que está a adrenalina Do povo Que joga a bolinha Principalmente Os veteranos Que estão participando Então cara É uma modalidade Tão bacana Que traz os jogadores De 40 anos Que são obrigatórios De jogar Os jogadores De 50 anos Que são obrigatórios De estar jogando Então Além de tudo Não tem como a equipe Ficar muito forte E outra mais fraca Todas as equipes Estão muito equilibradas Tanto é que A diferença de pontos Na chave São de um ou dois pontos Para cada equipe Então está muito bacana Esse evento Muito bacana mesmo Legal Privilegiando Esse evento Sendo o principal patrocinador A gente quer agradecer Pela sua palavra A fortalecer O esporte Na nossa região E o esporte do vale Está convidando você Aqui ao vivo Para estar participando Tirar um tempinho Para dar uma palavrinha Naquele debate Sobre esporte Os principais jogos Entre nacional Estadual E falar um pouquinho Também sobre esse evento A primeira copa Multicel Society da torcida Onde está valorizando O povo E torce Coríntia Flamengo A gente A gente agradece A gente faz sim A gente vai estar lá Vai estar passando Os resultados Vai ver como está A classificação A tabela Para que as pessoas Possam vir torcer Também Para as suas equipes Entendeu E a gente sempre Está buscando A Multicel E sempre está buscando A apoiar o esporte De pato marx A gente não mede Muito esforço Então Sempre está buscando A apoiar Então eu Esporte do vale Quero agradecer A sua palavra Entendeu E que venha Ter a segunda rodada Com muito sucesso Que venha ter mais público Que venha mais time A gente agradece O esporte do vale Com o maior carinho Entendeu Parabéns Pelo evento Parabéns Pela iniciativa Você junto com a secretaria de esporte Com o final A frente Muito obrigado É isso aí É isso aí o esporte do vale Fazendo presença Goleiro Goleiro titular Fazia gol Fazia gol E aí Sérgio Mente um pouco Também Fazia gol Menos Anés Porque no gol Vejo para o senhor Caro Mas Jogo Claro que a gente Brinca mais de gol Mas Se for jogar na liga Joga aí O senhor Anés A participação do futebol Deu de nossa região Dizendo que era centrava Você acha que ele fazia gol Não A gente É Eu também Eu também joguei muito Eu 20 anos Jogava bola demais Hoje eu sou a bola Eu também joguei muito Eu joguei muito Aqui tem uns veterano Que jogava muita bola Zé Pirota Jogava muita bola Né Bolinha de veneno Para os cachorros Uma série de pessoas Jogavam bola Agora Um craque Que tinha que Cracasse o mesmo De futebol Que era o Renilson Renilson Jogava demais Muito Você jogava em qual posição Eu sempre joguei Meu negócio Era correr na direita Ou lateral Ou ponteiro Na direita Fora do campo Ou na direita de gandula Ah Na direita de gandula Não Mas eu corria muito Eu até hoje ainda Estou quase Beando aí Os 60 já E eu ainda corro Muito ainda O Dessa também Foi um grande atleta Né O Deandes Cara agora Virou cantor Né Canta bem O Flamengo Canta É um artista Mas A gente tem que valorizar O que é nosso O escrete Do município Ganha muito Com o Agnaldo O Agnaldo É um cara Que ele carrega O futebol Nas costas Nesta comunidade Então Merece Todo nosso respeito Evidentemente Que precisava Do governo Do município Encampar melhor Porque nós estamos Com crianças ociosas É verdade Perto de pessoas Que não prestam É verdade Você está entendendo? Sim E é papai É mais fácil É mais fácil Hoje Um mal-pazer De adotar Um filho nosso Do que O governo Se responsabilizar Para ajudar A gente Cuidar dos nossos filhos Porque a família É a base De sustentabilidade Da criança Mas A cidade também Precisa oferecer Uma segurança De qualidade Precisa oferecer Uma educação De responsabilidade Precisa acompanhar Essa criança Também No meio social Eu digo isso O governo O governo da cidade O governo do município Precisa encampar Essas ideias Fala-se muito Ah, pois O Vagneral Trabalha sozinho Não tem nenhum funcionário No departamento Não tem De esporte Não vem verba também Não Não vem verba Porque não querem Não vem verba Porque não querem Porque Tem verba Para um monte de coisa aí Você está entendendo? Tem verba Para um monte de situações aí E não tem verba Para investir Em uma coisa bonita Que é o esporte Você está entendendo? Eu vi aqui a Amanda Amanda Moretti Eles fazem um trabalho Feminino aí Bonito Por que Que não inviste Nesse pessoal Para que eles façam Um time de futebol De cama Você está entendendo? Custa Lógico que custa Mas se a gente Pegar para ajudar Lógico que tem condições Está bem entendendo? Concordo E A gente Sozinho Não vai a lugar nenhum Mas a união de forças Vai Faz a diferença Faz a diferença E Nós estamos propondo Através da TV do Vale Eu e o João Nós também Estamos fazendo Buscando parceria Para ele fazer Leilão Fazer bingo Fazer galinhada Isso tudo Enriquece A parte do esporte Você está entendendo? Porque o Aguinaldo Sozinho Vai De uma hora E vai Lançar Além Tudo que você falou Eu concordo Contigo Hoje mesmo Viajaram Para Juim A representar De novo A cidade Entendeu? Tem pouco apoio Na minha opinião Tem pouco apoio Porque Mexer com mais de Eu vejo Mais de 80 Crianças Tem que gostar Tem que fazer com amor Se eu sou honesto Porque senão Não tem como Porque Vai chegar um dia Que não vai ter mais Condição física E quem vai tomar a frente? Fala por mim Deixa desanimar Se ele não tiver Um sucessor ali Uma pessoa Um apoio Esses dias Eu conversando com ele A questão financeira Ele falou Que não vem mesmo Não vem uma verba Assim Específica Que fala assim Vou contratar Um estagiário Para me ensinar A instruir Porque um dia da manhã Eu não vou estar aqui mais E aí? Por uma escolinha Se a gente conseguir Sozinho na escolinha Mas tem que ter uma ajuda Porque sem ajuda Não vai Não funciona Como é que vai fazer Sem Tem custo Tem a bola Tem a rede Você sabe Tudo é um uniforme Então tudo gera dinheiro Mas se sozinho Não consegue Conseguir É uma ajuda É difícil E ele prometeu Para mim Que semana que vem Vai estar conosco aqui Falando desse evento Que teve em Juína Representando o nome da cidade E vai estar também Falando da Copa Comércio Que está aí Já no próximo mês Dia 15 Agora começa a inscrição Já Dia 15 de setembro Começa a inscrição E esse evento Vai ter uma atrasadinha Por causa da Copa Muitos céus O site E também vai ter a Copa Verão Que todo ano O fórum faz ali E é tudo em outubro Então em outubro Está cheio De notícias Do esporte De nossa cidade De nossa região Fortalecer também E ontem eu lá Fazendo entrevista Fui convidado Para representar Eu e o professor Vermelhinho Vermelhinho Vai representar As idades Lá em Índia Vai Índia 20 Agora 20 21 e 22 Um campeonato Que tem lá De crianças Pachetadas Até 17 de ano Interessante Só que aí A questão De onde eu volto A falar A ver Você vai Precisa de um ônibus Você precisa pagar O motorista Precisa pagar a inscrição Precisa fazer isso Fazer aquilo E às vezes As famílias Não tem condição E é complicado Complicado Por isso que antigamente Era mais fácil Não era Eu participei Em alguns momentos Do futebol regional Até ontem A gente falava Aqui da liberdade Que acabou Não sei por que Foi estilo Naquela época O futebol Aqui na região Era diferente Aí A gente ainda falava De alguns veteranos Aqui Mexer no esporte Dito Catanossi José Padua Está conosco Aqui no programa Também Não está aqui hoje Porque está meio Está aqui o quadro José Pirota Sempre foi um cara Que ajudou no esporte Aqui O próprio Celso Ribeiro Esse é Guinaldo Quem mais Julinho Inclusive Vamos tentar achar o Julinho Para trazer Para falar aqui Como é que ele batia Nos outros no campo Nossa Julinho Um grande amigo Um grande esportista Foi um Um grande árbitro Os Itão Que também é árbitro Esse povo foi se encostando Por quê? Porque Perdeu o aparo Perdeu o respaldo Da governabilidade Então A gente precisa trazer Esse pessoal Para ativo de novo Geraldo Sonsinho Conversei com o Geraldo ontem Eu não me respeito Porque É um velho Mas não me respeito É um velho É um velho Que não me respeito Ontem ele me xingou Lá Eu estava lá no supermercado Mas a esposa Ele ainda chegou Ele ainda me deu o maior Moai lá O Zequinha Terradas Também estava lá O pessoal Deixando o esporte Porque Sem incentivo nenhum Aqui passou o Jesus Aqui O Jesus também Um grande esportista Também Passou por aí E assim Tanto os outros Que passaram por esporte E que nós não podemos Deixar morrer Por isso O João já criou O esporte do Varo O João nosso diretor É feio Mas é gente boa Criou o esporte do Varo Para que a gente pudesse Estar Interagindo mais E Eu estou aqui Nesses primeiros dias Aqui dando uma auxiliada Mas eu também Não vou ficar aqui Porque eu tenho Outros compromissos Lá fora da televisão Fora daqui Do estúdio Fora da TV Eu tenho Meus compromissos Também De ajudar A tocar Esse movimento aqui Mas o esporte É da sociedade É da comunidade A comunidade Tem que usar Esse espaço aqui Para cobrar Para divertir Interagir Discutir Debater Sobre o esporte E quando quiser vir Anísio Anésio Anésio Quando quiser vir Anísio Porque o Anísio taxista Ele é meu Puxa saco Sempre eu falo Então Quando quiser vir para cá O Henrique vai estar aqui De portas abertas Que eu não vou obter Que você chegue Eu vou tocar Esse aqui O Henrique Você está entendendo Eu tenho outro projeto Mas nós temos que aumentar A grade de programação Da TV Para a gente poder Estar dando Suporte à comunidade Mas eu Quero lhe agradecer Já quero ir embora Já quero deixar aqui O meu espaço Quero agradecer Quero agradecer Por esse momento De ficar aqui Agradecer ao João Que produziu o programa Está cedo Está cedo Mas eu preciso Almoçar Almoçar Para que Né Seu Né Os caras me chamam De buchinho de bandida E tem que comer Quero ficar Deixar com vocês Um abraço Fiquem com Deus Obrigado A gente agradece Sempre por estar aí Apoiando Principalmente pela oportunidade O apoio O Zé teve Ele junto com o João Me convidou Entendeu É um desafio E a gente tem que Começar A amar desafio Porque a nossa vida Funciona através De desafios Se você tem vontade E faz acontecer Tudo dá certo Né Seu Né Fazer com amor Né Seu Né O seu Né Pela idade dele Não vou divulgar A idade do senhor Mas pela idade Do seu Né O que ele faz Pelo esporte João É fora do comum Nós jovens Vamos Crescer Envelhecer Morrer E não vamos chegar lá Porque ele diverte Jogando bola E é um orgulho Quando a gente entra Em quadra Eu olho pro senhor Né E eu falo Senhor Né Um dia eu quero chegar Nessa idade Jogando bola Com o senhor Incentivar As nossas crianças Hoje Preferem um telefone Do que uma bola Não é verdade É onde a gente Senhor Né A porta do esporte Do vale está aberta Digo se o senhor Quiser vir aí A gente vem A oportunidade A gente vem Igual falei pra você A gente tem uns compromissos Também Mas a gente agradece E a gente vem O senhor vai assistir o jogo hoje? Opa Com certeza Eu acho que ele vai vestir A roupa vermelha Eu não sei por que Mas eu acho que ele é Hoje internacional Hoje Eu já estou de vermelho Mas eu já estou de vermelho Para tirar sarro No Dario O Dario O Dario É internacional Ele é O Dinei é Os meninos dele A Felipe Isso é tudo Tudo Como é que chama lá Internacional O cara é colorado Colorado Ele é colorado Eles são colorado Então hoje o pau vai cantar Na arena Do Internacional Arena Bira Rio Perder em casa É feio Vão perder de 1 a 0 E vão perder nos pênaltis Escuta o que eu estou te falando Eu não sou muito de apostar não Mas vai ser um jogo Almeida Zanesto Vão falar Zé Amanhã Amanhã vai estar conosco aqui O técnico e professor Lá do time Zanidense Aquele negócio É o Gabriel Eu fiz o convite para ele Ele falou Vamos sim Vamos lá conversar Debater Entendeu E amanhã vai trazer Os melhores momentos De Cruzeiro Internacional E Grêmio E Atlético-Laraense Se Deus quiser Tomara Que seja muito gol Eu gosto de um jogo Que tenha muito gol Muita garra Negócio de Só um golzinho A gente fica meio Ser jogado É ter que fazer gol Entendeu Sobra a bola para o Guerreiro E ele vai fazer gol Vai para o outro lado Não Não O Guerreiro faz gol Você está doido Olha Mas para a verdade O Fábio vem em uma fase Não Que Guerreiro O Guerreiro vai quebrar as pernas Hoje não Vai ficar sábio Proxado Será Estou te falando Olha Eu quero só ver O Rogério Semi O velho Dedé está lá hoje Será Jovem demais Mas diz que era suspeito Ele não estava Mas eu conheço a mãe ali Estou bem de Bruzeiro Já São cinco Estou cruzando de Bruzeiro Será que vem mesmo? Vem rasgando É apesar que o Internacional Vem desfalcado Com o lateral O Leão Mourinho Nós acreditamos Nós estamos sem Moreguela Hoje Moreguela não joga hoje Mas o Cruzeiro tem outros jogadores E principalmente o jogador Que destacou no último jogo No Campeonato Brasileiro É o Maurício Maurício Chuta forte demais E já Você viu Já o clube de fora Já está de olho Mas o moleque jora muito Mas só que o Bruzeiro Tem dinheiro Não vai deixar ele fora Apesar de ter uma máfia Desgatada lá dentro Tudo futebol tem isso Jogo, jogo lá Acabou? Quase lá José Palpite aí Chuta aí Quantos? 1x0 1x0 E Grêmio? Grêmio Hoje? É Grêmio Atlético Paranaense Não Empata 0x0 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 E Cuiabá E O jogo da Copa Verde Cuiabá e Costa Rica Cuiabá 2x0 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 E do Vireneza? Do Vireneza eu perdi o Goiás Mas perdi o Goiás Infelizmente Na casa do Luverdense E joga em casa e perde E seu Néstor? Seu palpite, seu Néstor? Ah, Luverdense aí Eu jogo Luverdense Quanto? 1x0 1x0 em casa? É o Marcos E o Cuiabá? Cuiabá 3x0 3x0? Olha Cuiabá tá bom Cuiabá tá bom Tá até uma fase Tá flutuando, né? Igual dos outros Cuiabá tá bom Apesar que Costa Rica também É bem inferior Agora o Goiás é um time aí De... Não, mas o Goiás vem aqui Muito mais Nossa Falta... Falta contratar, né? Mecabiliza Falta dinheiro Mecabiliza Palpite Eu meu palpite Hoje pro jogo internacional E cruzeiro Eu vou pro Zé Vai pros pênaltis Entendeu? É... Pode ser 1x0 É 1x0 Tem que estar pros pênaltis Qualquer empate Acima de... De... De um gol É... É internacional passa, né? Eu também torço Pra ir pros pênaltis Pra ver o Fábio Catar lá Que eu falo de novo Sempre falo Tite Olha o Fábio Tanto goleiro de pão, cara Pra chamar Pra fazer teste É amistoso Pra... Né? E... E... E Grêmio com certeza vai passar Vai dar final Grêmio vai dar Classificada aí E eu acredito Se o Grêmio passar Vai ser campeão Copa do Brasil Nesse ano Ninguém tira do mesmo Na minha opinião O Atlético Ganha hoje Lá do Grêmio Mas... Vai 1x0 Muito cedo ganhado, hein? Mas... Mas é isso, senhor Néstor Você vai pensar em atacar E se não fechar a casinha Não é no gol também Não é no gol Não é no gol Não, mas é 0x0 0x0 Não... Não... Jogão tão intenso Já Altíssimo futebol 0x0 Não sou a mãe de Ná Mas estou aqui prevendo Olha, gente Aí, ó Se o Zé acertar hoje Que o Colorado perde Entendeu? E... Fica 0x0 Entre Grêmio Atlético Paranaense E o Cuiabá 2x0 Qualquer da partida Pra frente agora É só mandar aí O palpite aí Que o Zé vai e fala Vai ser o famoso aí O gol do futebol Do esporte Zé brinde Zé brinde Só igual O porco Da Alemanha É o porco Eu chamo o bicho Da porco, né? Porco Porco eu ia chamar De palmerense Zé Obrigadão, tá? Quero agradecer aí Seu Nes Obrigadão, tá? Obrigado a vocês aí Daí a sua saudação Agradeço o público Que está assistindo nós Em casa aí A Vale, né? A Vale do esporte Esporte do Vale Um abraço a todo mundo aí O padovão que não veio Que de fruto de vinho Vem demais Não, mas Está jovem Esporte jovem Ali tem E a todos aí Que estão assistindo Um abraço a todo Pessoal A esposa está assistindo? Está assistindo Está assistindo, ó Com certeza um abraço Para ela, né? É, mãe A minha também E um abraço Para todo mundo aí Que está assistindo O programa do Vale Só agradecimento aí Obrigado, abraço Um abraço Quero agradecer a família Minha lá Que está assistindo Meu sogro, minha sogra Que está assistindo Todo mundo lá Inconectado, entendeu? Agradecer o nosso diretor Que é o cara É o João É o João Manda nesse programa É o João Um abraço a todos Amanhã Esporte do Vale Está aí, tá gente? Um brigadão Uma boa tarde Deus abençoe a sua vida Um abraço a todos